Eu não acredito que eu fui despedido. Era só o que me faltava. Chegou cedo do trabalho, amor? Tá bem? Tô bem. Eu só... É. Você não tá com febre não, né? No meu trabalho tá dando uma gripe, seis pessoas já foram afastadas já. Ah, é? Uhum. Não, acho que não. É. Tá, aproveita pra descansar então. Aproveita que você chegou mais cedo, dá uma deitada. Tá, você não tá com uma cara muito boa. Tá. Vou me arrumar então, tá? Tá bom. Eu não tava doente. Eu só tava preocupado porque eu tinha sido demitido, eu não sabia como pagar a faculdade. E querendo ou não, as despesas iriam pro Tel. Tava todo mundo falando dessa doença. Né? Não, e se ele tivesse me dito antes, pelo menos, eu não ia ter gasto tudo que eu gastei em remédio na farmácia. Tá. Eu acho que eu tirei um pouco de proveito da situação. Só que eu não sabia como contar que eu tinha sido demitido. E aí eu acabei dormindo na cama. Eu tava exausto. E foi aí que ele chegou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto